Fortaleza e Grêmio empataram em 1 a 1, em um jogo emocionante na Arena Castelão. O jogo começou com muita intensidade, com chances para os dois times. Soares chegou a acertar a trave para o Grêmio, enquanto Galhardo e Crispim criaram boas oportunidades para o Fortaleza. No primeiro tempo, o Fortaleza abriu o placar com um pênalti cobrado por Galhardo. O Grêmio respondeu com um pênalti perdido por Cristaldo. No segundo tempo, o jogo continuou movimentado. O Fortaleza teve as melhores chances, mas não conseguiu marcar o gol da vitória. O Grêmio empatou com Soares nos acréscimos. Foi um jogo emocionante, com chances para os dois times. O empate foi justo, mas deixou um gostinho de quero mais para os torcedores. O Fortaleza fica em quinto lugar, com 39 pontos, enquanto o Grêmio fica em segundo lugar, com 44 pontos.